Olá, nesse vídeo a gente vai comentar sobre o URL de visualização dos seus anúncios no Google AdWords, tá? Isso é bem legal, porque a URL de visualização, você pode aproveitar esse espacinho para criar uma estratégia quando você queria os seus anúncios no AdWords, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou criando um anúncio para o AdWords e eu quero mandar o pessoal para o site do treinamento de conversão extrema. Então, a URL de destino mesmo que eu quero mandar ao pessoal é conversãoextrema.com.br, tá? Então, essa é a URL de destino, onde o pessoal vai cair. Mas no AdWords, você tem a opção de a URL de visualização, de como vai aparecer o anúncio para o usuário, você colocar algo personalizado aqui, tá? Depois dessa barra, você colocar algo personalizado para, enfim, te ajudar até no anúncio, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer conversãoextrema.com.br, barra, aumente, por exemplo, tá? Acho que aí ficaria grande, mas vendas, tá? Por exemplo, tá? Vendas. Posso colocar. Então, se o cara está procurando como aumentar as suas vendas, aumentar as minhas vendas, alavancar as minhas vendas, eu posso colocar a minha URL de visualização, vai aparecer, então, o meu título do anúncio, tá? Aí, a linha 1, a linha 2 e aí a URL, tá? E essa URL aqui vai aparecer não a URL de destino, mas a URL de visualização. Vai aparecer conversaoextrema.com.br, barra, vendas. Mas se a pessoa clicar, ela vai para a URL de destino normal. Por quê? Porque essa URL aqui, ela não existe, tá? Ela não existe. Eu simplesmente criei um texto para ajudar a chamar a atenção da pessoa. Quando a pessoa digita alavancar as vendas, aumentar as vendas, quando ela digita vendas, né? O Google vai identificar que essas vendas aqui é a mesma palavra dessa palavra aqui e ele vai negritar, tá? Ela vai deixar negrito essa parte da URL e esse negrito chama mais a atenção do usuário quando ele pesquisa. Quando você faz a pesquisa no Google e quanto mais negritos, palavras negritas, tiver o seu anúncio ali, não muitas, né? Mas que realmente tem a ver com a pesquisa do usuário, tende a chamar mais atenção. E essas pessoas podem clicar mais no seu anúncio por causa disso. E aqui você pode escolher qualquer tipo de palavra que caiba aqui, né? E não precisa criar uma página específica para isso. Ele vai sempre para a mesma página. Eu posso colocar conversandoextremo.com.br, barra, enfim. Posso colocar inscrição, posso colocar aumente as vendas, posso colocar qualquer palavra, tá? Que chame a atenção do usuário. Só que essa URL é a mesma que essa aqui. Então é interessante você separar isso por grupos de anúncios e aí cada palavra-chave de cada grupo de anúncios você colocar o URL de visualização chamativa, que chame realmente a atenção do usuário. Uma coisa legal para quem tem e-commerce, você pode colocar, por exemplo, conversão extrema, vamos supor que é um e-commerce, eu posso colocar aqui uma palavra-chave que chama a atenção de quem está comprando um produto, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, a promoção. Então se a pessoa pesquisar promoção de TV, promoção de não sei o quê, promoção de produto X, Y, ela vai ser construção extrema.com.br, barra, promoção. Essa URL vai para uma URL específica que eu mandei qualquer URL de destino que eu queira, tá? Pode ser uma URL de promoção, pode ser uma URL de... Enfim, qualquer tipo de URL de destino, isso não importa. Mas o interessante é você aproveitar todo o espaço possível que o Google ainda deixa liberado para a gente poder editar, deixar ele mais chamativo, mais persuasivo para trazer as pessoas a clicarem em nossos anúncios e virem no nosso site. Aumentando assim também o nosso CTR, o nosso colher da campanha, enfim, isso aqui ajuda bastante, é um pequeno detalhe que faz uma grande diferença, tá bom? Se você curtiu essa aula, dê um like no botão aqui embaixo e também se inscreva no canal Mestre do AdWords aqui no YouTube para ter mais dicas e, enfim, você vai receber atualizações dos vídeos, né? Conforme eu vou colocando aqui, de várias dicas e aulas para melhorar as suas campanhas de Google AdWords, o seu resultado na internet, enfim, tá bom? Então é isso, um grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau.